Como é o Natal em Portugal e quais são as atrações que tem por aqui? Olá, eu sou a Amanda e estou estudando em Bragança, em Portugal, e hoje eu vou mostrar as atrações de Natal que tem aqui. Vou começar mostrando o presépio de Natal pra vocês, que pra mim parece diferente do Brasil, os animais. Eu não lembro de ter um boi nem um burrinho no Brasil no presépio. Eu acho que lá a gente usa ovelhas, mas é só uma ilustração. Os demais personagens, eles são iguais e achei muito bonito esse presépio. Aqui tem uma fogueira pra gente ir se esquentando já. Aqui na Praça da Sé tem a decoração, essa bola de enfeite de árvore de Natal gigante. E tem essas tendas que vendem produtos artesanais e produtos locais, como o mel. O letreiro aqui, ele mostra o nome da cidade, ele não tá aparecendo inteiro porque o caminhão da proteção civil está aqui agora, mas ele fica bem bonito à noite pra tirar fotos. Aqui tem os personagens pra nós tirarmos fotos, colocando a nossa carinha lá. E aqui é a entrada para a Praça Bragança, terra natal e dos sonhos. Com o mural aqui, com todos os eventos no decorrer dos dias, até o ano novo, toda a programação completa. Uma curiosidade pra vocês é que aqui eles não chamam de Papai Noel e sim de Pai Natal. Eu gravei esse vídeo em dois dias, então não estranhe um dia com sol e muita gente e um dia com chuva e vazio. Entrando no tapete vermelho que achei um charme, pra entrar aqui é gratuito. Inclusive esse carrossel a roda gigante também são gratuitos. E é pra crianças de até 6 anos. Esse mini trem aqui também tem entrada gratuita, eu achei muito fofo. E é pra crianças também de até 6 anos. Esse aqui é pra escorregar de boia no gelo. Duas descidas com uma boia custa 1,50€ e dá em torno de uns 7, 8 reais. E essa é a parte externa da pista de patinação no gelo. Aqui a parte de dentro tem decorações muito bonitas penduradas no teto da estrutura, parece um iglu. Custa 1,50€ por 20 minutos de patinação que dá em torno de 8 reais. Eu acho um valor bem acessível. Muito legal essas atrações, tem o baloiço aqui fora também, em forma de trenó. Sim, aqui é baloiço e não balanço. Gratuito também pras crianças. Tem a casinha do Papai Noel para as crianças escreverem cartinhas. E tem esse local aqui de restaurantes e os preços começam ali das comidas crepes em torno de uns 4,50€. Dá uns 24 reais, mas a atmosfera é muito legal lá dentro. Esse dia que eu tava filmando era num feriado, então por isso que tinha tanta gente lá. E agora é a hora de eu patinar no gelo. Primeiro pegar uma fila imensa, que não é sempre assim, mas como era feriado, a gente ficou uns 30 ou 40 minutos na fila. Olha lá as crianças se divertindo, os adultos é bem frio lá e eu estou patinando pela primeira vez no gelo. Quando eu era criança eu já andei em carrinho nessas pistas, mas patinar, patinar nunca. A Marjorie me ajudando a patinar no gelo, dá pra ver que eu não sei nada. E eu tô perdendo pra todas as crianças, mas eu me diverti bastante e isso que importa. Aprendi que não pode se prender pra frente, sempre pra trás, mas eu saí livremente patinando. Foi só aquela hora que vocês estavam me vendo mesmo, a hora que tava filmando. Porque eu peguei esse bonequinho aqui e fiquei usando pelos próximos 20 minutos. Porque a gente ficou patinando por 40 e metade do tempo eu fiquei com um bonequinho e outra sempre que eu não consegui encontrar um pra mim. Eles controlam pela cor do cordão, aí quando dá os 20 minutos a gente entrega um cordão de uma cor. E na sequência a gente sai mesmo, mas dá pra ficar lá por uma hora. E na sequência a gente sai mesmo. E na sequência a gente sai mesmo. E na sequência a gente sai mesmo. Se inscreva no canal Bom, acabou o tempo de patinação A gente foi saindo Espero que vocês tenham gostado Esse foi um vídeo bem simples Tipo um vlog Um beijo e até a próxima Tchau Tchau Tchau